Notícias da Base com Fabrício Júnior A Base Carvoeira conquistou um empate e uma vitória jogando neste domingo dia dos pais aqui no CT Antenor Angelone Tigre entrou em campo no início do retorno do campeonato catarinense nas categorias sub-15 e sub-17 O primeiro jogo que iniciou a 1h da tarde, sub-15 do Tigre acabou ficando no empate com o Brusque pelo placar de 1x1 Os comandados do técnico Gelinho saíram na frente, mas acabaram cedendo o empate E com este empate o Tigre fica na terceira colocação no campeonato catarinense desta categoria Já no jogo das 3h, os comandados do técnico Roberto Volpato venceram o Brusque pelo placar de 1x0 Um jogo com fortes emoções, o Brusque botou bola na trave no primeiro tempo O Criciúma acabou marcando o gol, logo na comemoração do gol teve o atacante Gabriel Capela expulso Depois o Criciúma teve um pênalti ao seu favor que foi defendido pelo goleiro adversário O Brusque também teve um atleta expulso e emoção até o fim da partida Mas mesmo assim o Tigre conquistou os 3 pontos e é líder isolado do campeonato catarinense nesta categoria E após a partida o técnico Roberto Volpato avaliou da seguinte forma, a vitória Carvoeira aqui no CT Antenor Angelone Foi um jogo difícil, foi o que eu falei para os atletas, que o segundo turno vai ser assim Todas as equipes buscando o seu objetivo A equipe do Brusque bastante qualificada, nos deu bastante trabalho Um jogo assim que qualquer uma das duas equipes poderia ter saído vitoriosa Nós tivemos algumas oportunidades, não concluímos em gol O que nos complicou um pouco a partida, deixou o jogo um pouco mais tenso Aí sofremos uma bola na trave aos 39 do primeiro tempo Para dar uma acordada, se toma o gol ali complicaria bastante o jogo Mas arrumamos no intervalo ali algumas coisinhas que faltaram Reestreia também no retorno, os atletas sem ritmo um pouco Mas aí fizemos o gol E logo na hora que nós estávamos comemorando esse gol perdemos um atleta E aí foi onde nós jogamos praticamente quase o segundo tempo todo Com um homem a menos Até que nós tivemos a entrada do Pedrinho Que conseguiu fazer uma jogada e o atleta deles foi expulso para igualar Mas nós sofremos bastante, sofremos mais do que nós esperávamos Mas é isso, a tônica do jogo foi essa, eu avisei Que o segundo turno vai ser isso aí Sofrimento e jogo pegado Agora nós temos que ver os atletas que estão lá para o próximo jogo Porque muitos tomaram cartão nessa partida Mas é isso, seguir trabalhando E o que importa é a vitória, um jogo desse, uma reestreia Que não queira mais a reestreia do campeonato, ficamos algum tempo parados E é como se nós estivéssemos estreando o campeonato novamente Então quando estreia, não importa como, tem que ganhar o jogo A tendência é que a equipe melhore ao longo da competição Agora o Tigre parte para dois compromissos fora de casa Tanto no Sub-15 como no Sub-17 Nos dois próximos fins de semana O Tigre terá pela frente Joinville e Figueirense como adversários no estadual E lembrando que nesta segunda-feira A base carvoeira também estará em campo em uma decisão Campeonato catarinense Sub-20 Sete da noite no estádio Heriberto Wilson Jogo que terá a transmissão do tabelando A partir das sete horas Criciúma e Havaí É o duelo de ida da final do estadual na categoria Sub-20 Os comandados do técnico Gabriel Carvalho Terão pela frente a equipe do Havaí O duelo da volta vai ser disputado no próximo domingo na ressacada O ingresso, a entrada é um quilo de alimento não perecível E claro que com a transmissão do tabelando Você também fica muito bem informado de tudo Da base carvoeira Tudo da base carvoeira Você acompanha sempre, é claro, aqui no tabelando Notícias da base com Fabrício Júnior